Questões são muito boas. João Cérivão, deputado João Cérivão. Obrigado. 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 O que é que está lá? Mesa? O que é que funciona com a Assembleia? Sim, mesa. O que é que é o regimento? A importância de mesa é o regimento do ministro. Muito obrigado, João Cérivão. Mulher, valer. Boa tarde, colegas deputados. Mais uma vez na sessão. Presidente, na sede, em breve, primeiro o que é que o ministro pediu é instruir o Conselho de Administração para errar em dia. Quem que não assiste deputados na sessão porque nunca pude continuar ali sem sopa, sem comida, na cantina. Segundo, a minha única visa vai dar com a é ponto de dar de falar. Nada a vós, exemplo. Não fala a vós, com a na Comissão Permanente e tem um vaca aqui de nós que está na Coral de Pires enquanto em casa é o rival e difícil falar de outro. E falar de plenário é soberano. Sem plenário é soberano. Pega o que que não entende por aí. Casa de Dito. Não tiraram. A minha incontestada e caos, nem caos. Não falava por lá. Ainda tem exemplo como a que pula está comportada a hora que vai a capir. O que que não me se vai falar? De primeiro secretário. Não tem que ser o Corrente. Depois um vai mal e um. Para a política de tomar tudo está aqui sem problema. Não chama coisa para si não. Para uma lei indicada e falado mil veias. Enveia sina 0,500. Antes de ser 0,500 então é que a legislatura acaba. Mais falado para deixar ali na Comissão Permanente. que é que mana da Ananuli refugiar na artigos que não está trabalhando aqui com outros interesses. Não dizia. Que guna se inteirar. Ali a os. Que ponto que falaram para uma patricida na plenária. El que engataram. Que a os. A mim contestaram na Comissão Permanente. El que não ouvia. Calou segundo de nada não tira fora. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Quer dizer. Obrigado.